A lua é um buraco De bala no bala da noite Oi galete mas que mira do atirador Ou tava atirando pra cima por rabo de saia Ou tava fazendo tocaia pra nosso senhor A bala furou este bala presente do dia Um bala de seda e poesia que a noite vestiu E a noite coçada de bala ergueu três marias Tentando bolear de vereda quem lhe agrediu Já tava armada peleia bem lá nas alturas A noite de bala furado de raiva tremia Quem foi um bandido sem alma que só por maldade Fez mira no bala na noite o regalo do dia Mas Deus já cansado de guerra pediu uma trégua Pra noite que tá gravando cega de raiva e de frio A noite largou três marias erguendo o cruzeiro E o céu se amansou novamente no sul do Brasil Num fundo de campo tranquilo Blau Nunes pitava Foi só um balaço por farra Ninguém se pisou E a noite ainda hoje enxuleia querendo vingança Blau Nunes é lenda E a história Simões não contou E a noite até hoje bombeia querendo vingança Blau Nunes é lenda E a história Simões não contou Já tava armada peleia bem lá nas alturas A noite de bala furado de raiva tremia Quem foi um bandido sem alma que só por maldade Fez mira no bala na noite o regalo do dia Mas Deus já cansado de guerra pediu uma trégua Pra noite que tava tão cega de raiva e de frio E a noite largou três marias erguendo o cruzeiro E o céu se amansou novamente no sul do Brasil Num fundo de campo tranquilo Blau Nunes pitava Foi só um balaço por farra Ninguém se pisou E a noite ainda hoje bombeia querendo vingança Blau Nunes é lenda E a história Simões não contou E a noite até hoje bombeia querendo vingança Blau Nunes é lenda E a história Simões não contou E a hora do Brasil E a hora do Brasil E a noite já sim O que é isso?